Os países da União Europeia e os negociadores do Parlamento Europeu anunciaram nesta terça-feira um acordo para impor um carregador único e universal para smartphones, tablets e dispositivos portáteis no bloco. A previsão é que o modelo seja adotado até o outono boreal de 2024. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos e também defender o direito dos consumidores, obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. O comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores da UE e menos resíduos para o planeta. Em um comunicado à imprensa, o Parlamento Europeu observou que o projeto faz parte de um esforço mais amplo da UE para tornar os produtos mais sustentáveis, reduzir o lixo eletrônico e facilitar a vida dos consumidores. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2,4 bilhões de euros, ou mais de 12 bilhões de reais por ano em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação.